Fala pessoal do canal, tudo bom? De novo na área, trazendo pra vocês dessa vez mais um super tutorial. Dessa vez, eu vou ensinar pra vocês como jogar Super Nintendo através da sua Mi Box. Nesse caso, eu vou utilizar uma Mi Box S, né? Que é uma das últimas versões. Tem até a... deixa aqui no cantinho, tem alguma área por aqui. Vou deixar o videozinho da Unbox dela pra vocês conhecerem qual que é. E, bem, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo, hein? Bem, pessoal, já aqui na Mi Box, vou mostrar pra vocês aqui quais os programas que vocês precisam. Primeiro que vocês vão precisar é o Explore e depois o SNES 9X. Ambos vocês vão encontrar aqui no Google Play Store. Então, é só escrever o Xplotter. Ele já vai aparecer aqui no cantinho. Xplotter. Xplotter vai servir pra quê? Com o Xplotter vocês vão conseguir copiar os arquivos dos jogos, né? Dos ROMs de Super Nintendo pra dentro do do SNES. Ele tem uma pastinha específica aonde você copia o arquivo da ROM. Certo? E o outro que a gente vai precisar é o quê? É o SNES. SNES, provavelmente dito. Vamos colocar aqui. Apaga tudo. Apaga, 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 apaga. Apaga. Vamos colocar o S... Olha lá, já apareceu. SNES, que é esse aqui. SNES 9X EX. Porém, ele tem uma pegadinha. No momento que você for instalar, ele vai pedir pra vocês colocarem um GamePad. O que é o GamePad? GamePad nada mais é do que o controle... o controle do videogame. Então vocês precisam... No caso aqui, eu estou utilizando. Vou mostrar aqui pra vocês já. Olha só que legal. Ele é um controle com cabo USB. Eu não testei com controles Bluetooth, certo? Vou deixar até aqui num card aqui a unbox desse controle. Ele é um controle que ele é de Xbox 360 e ele tem um cabo USB. Então eu vou lá e conecto o cabo USB na única saída ali da Mi Box que tem a entradinha USB dela. Coloco ali. Instalo o SNES, certo? Depois eu retiro o controle pra colocar o pendrive com as ROMs, né? Com os jogos que eu deixei já na descrição desse vídeo. Alguns jogos pra você baixar e já curtir aí na sua Mi Box a nostalgia de jogar Super Nintendo. Certo? Voltando lá pro tutorial. Tiramos aqui. Vamos voltar pra tela inicial. Pode ser que eles não estejam aqui na tela inicial. Se eles não estiverem aqui na tela inicial você entra aqui, ó. Adicionar aos meus favoritos. e procura ele aqui na listinha e adiciona pra eles aparecerem aqui nesse menuzinho. Certo? Eu vou entrar lá no Explore. Dentro do Explore ele vai abrir esse monte de arquivo. Olha só a quantidade de coisas. Ah, não sei qual que é o meu o meu o meu arquivo. Eu não sei onde está onde colocaram minhas ROMs, né? Onde eu vou colocar meus jogos. então primeira coisa que eu venho aqui aqui você vai abrir o pendrive certo? E aqui você vai abrir a área do seu que é os arquivos do seu Mi Box propriamente dito. Então o que vamos fazer aqui? Primeiro eu vou procurar onde está os meus arquivos onde eu salvei dentro do meu pendrive no meu caso eu salvei aqui dentro de Atro RetroArc ele vai estar aqui ó Downloads esses esses são os meus arquivos lembrando os arquivos de vocês podem estar em qualquer lugar que vocês escolheram certo? E aí eu venho aqui na minha Mi Box os arquivos da minha Mi Box escolho Download eu vou jogar sempre dentro do Download certo? Eu venho aqui e vou colocar Super Mario esse arquivo SMC é o jogo os jogos do Super Nintendo vem nessa extensão estranha com o próprio controlinho da Mi Box que vem com ela eu venho seguro o botão de Confirmar e ele vai abrir esse menuzinho abrindo esse menuzinho eu dou um Copiar ó lá ele vai perguntar deseja copiar este arquivo para SD Card Barra Download SD Card Barra Downloads é dentro da minha Mi Box eu vou falar Ok aí ele vai perguntar porque já tem um arquivo lá vou substituir ele nesse momento pronto e pronto foi copiado certo? copiei todos os jogos para dentro da minha pasta Download aqui certo? está tudo copiadinho aí chega a hora de fazer o que? eu vou lá conecto o meu controle lembra o controlinho lá de Xbox vou lá conecto ele e entro no SNES 9X vamos lá o SNES 9X tem essa aparência estranha feia não é muito não é muito agradável e aí o que que eu faço eu vou lá e seleciono Load Game e ó lá ele já vai me aparecer aqui ó Super Mario sem problema algum vai que ele apareça dessa forma aqui ó mídia ele vai aparecer todas as pastinhas que tem dentro do seu da sua Mi Box aí eu vou até lá Downloads e vai estar lá meus joguinhos vamos colocar aqui o Super Mario selecionar ó lá deu um restart porque eu já tinha jogado né e pronto ele já iniciou a musiquinha tocando que nostalgia e aí já já começa você já pode começar a jogar o controle já vai funcionar automaticamente e aí você pode curtir normalmente como se estivesse jogando diretamente do seu antigo Super Nintendo certo pessoal opa super legal né pessoal curti o bom tutorial pra poder jogar muitos joguinhos de Super Nintendo ali com tranquilidade pelo caso deixei aí na descrição do vídeo um link com mais de 300 jogos de Super Nintendo pra vocês baixarem e poderem jogar na sua Mi Box certo se curtiu esse vídeo se inscreva no canal deixe seu joinha deixe seu comentário e na boa eu acho que esse vídeo vai te deixar com aquela nostalgia aquela vontade de jogar então eu mereço sua inscrição belezinha vou ficar comprando aqui valeu falou fui e até a próxima vamos lá vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri